Hello pessoas, como estamos hoje? Olha só, já falo um pouquinho sobre alguns princípios básicos da literatura que é o texto literário e o texto não literário. Eu já falei sobre isso em vários vídeos citando coisas como essa mas vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Como vocês adoram coisas para anotar, eu fui bem profundo aqui, a gente vai fazer uma leitura rápida dessa definição que a gente tem aqui no quadro. O que é um texto literário? É um conjunto de vocábulos, palavras, que são organizados e distribuídos a partir de uma lógica própria do autor, contando com a sua subjetividade, com seus valores e com seus conceitos. O texto literário é carregado de estilística, ele é carregado de plurissignificação e ele pode ter ou não um comprometimento com a realidade. Essa é a definição. Agora vamos entender o que isso significa. A gente sabe que existem textos diferentes, né? A gente tem uma notícia de jornal e um poema e eles não são a mesma coisa. Um texto literário, ele... a gente tem que começar pensando assim. Ele não tem um comprometimento com a realidade. Um texto literário, ele pode contar qualquer história. Ele pode ser fantasioso, ele pode criar coisas inimagináveis, ele pode nascer para dar uma lição de moral. A gente tem muitas possibilidades de um texto literário e ele não tem que ter comprometimento com a realidade. Ele pode ter. A gente pode ler ali uma biografia que tem um critério literário, mas que conta coisas reais. ou até um romance que está contando um fato histórico, que vai ter coisas reais. Mas a ideia do texto literário não é se comprometer com a realidade, senão ele seria um artigo científico. Então vamos pensar nisso. Não existe comprometimento com a realidade. Pode ou não falar sobre isso. E quando eu digo assim, ele é carregado de estilística. Ele é carregado de estilo. Isso significa que cada escritor tem o seu jeito de escrever. Tem um escritor português que se chama José Saramago, que ele é super importante na história da literatura de língua portuguesa, mas que muita gente reclama ao ler ele. Por quê? Porque o estilo literário do Saramago é um estilo em que ele faz longos parágrafos, quando eu digo longo, é longo. Tipo, duas páginas, três páginas, quatro páginas, com um parágrafo só, com uma pontuação mínima. E aí você lê, tipo, ai meu Deus, onde para a coisa, onde acaba? É um estilo literário. A gente tem os românticos do século XIX que utilizavam a hipérbole, por exemplo, como um estilo, né? Exagerar as descrições da natureza, exagerar os sentimentos. É um estilo literário. Os realistas vão contra os românticos, porque eles vão se libertar das hipérboles de adjetivos e vão tentar ser mais concretos. Isso é estilo. É escolher como eu vou escrever. E a literatura dá liberdade para cada um dos escritores tomar isso, né? Como uma maneira de viver e de produzir a sua arte literária. O que é a plurissignificação? Centralmente, um texto literário pode te dar leituras diferentes, pode ter significados diferentes. Eu posso ler um poema, leio ele e entendo de um jeito. Aí eu dou para alguém ler, a pessoa, tipo, entende de um jeito completamente diferente. E é o mesmo poema. Se vocês lembrarem, do Enem de 2019 agora, tinha uma questão, que era uma questão com o poema do João Cabral de Melo Neto. Que foi uma treta, assim, meu Deus, que poema difícil, que questão difícil, o que foi isso, senhor? Por quê? Porque é difícil interpretar, às vezes, né? A gente às vezes fica tipo, ai, meu Deus, como é que eu vou interpretar esse poema? Até tem muito essa coisa assim, o que o poeta quis dizer? Quando alguém me pergunta isso, eu sempre digo, não sei, pergunta para ele, né? Porque a função dos textos literários é também provocar a gente a pensar sobre aquilo. Então, tem essa plurissignificação, que normalmente está representada pelas figuras de linguagem. Quem tem muita confusão com figuras de linguagem, temos uma aula maravilhosa sobre figuras de linguagem em vídeo e aula de escrita. Então, dá uma buscadinha lá. A plurissignificação ajuda, né? Ela é fundada a partir das figuras de linguagem. E a gente, né, tem que pensar, para finalizar aqui, que a linguagem predominante no texto literário é a linguagem conotativa, que é a linguagem que permite que a gente tenha diversas interpretações. Então, agora a gente tem que pensar o texto não literário, né? E ele é uma oposição. Enquanto lá no texto literário a gente tem uma linguagem mais subjetiva, plurissignificada, a partir dos conceitos do próprio autor e não sei o quê, não sei o quê, aqui no texto não literário, a gente tem comprometimento com a realidade, tá? É aqui que as coisas precisam ser feitas de forma mais científica, mais objetiva, em que eu me comprometa a olhar para a realidade e tentar transcrevê-la de certa forma, é óbvio, gente, não existe nenhuma possibilidade de... Quer dizer, até existe quando eu vou escrever um manual de instruções, por exemplo, ou uma receita de bolo. Agora, quando a gente produz uma notícia, um artigo, sempre tem alguns elementos da subjetividade do autor, isso é óbvio, porque não existe linguagem neutra, né? Quando a gente produz algum tipo de material para ser colocado a público, é muito raro que a gente tenha linguagem neutra completamente, sempre é um olhar do autor, um olhar do escritor, mesmo que ele esteja em um texto científico. Um cara que escreve lá na engenharia sobre... Energia eólica, ele está dando o olhar dele, porque ele poderia estar escrevendo sobre energia solar. Não é um olhar também? Claro, sempre tem um olhar do autor, mas no texto não literário, é o máximo de comprometimento com a realidade, a gente vê, eles vão trabalhar sempre com questões objetivas, dando data, dados, gráficos, passando informações concretas. Este é o cerne do texto não literário. Então, quando eu boto aqui, é um conjunto de vocábulos organizados em um texto, no qual o escritor imprime as realidades colocadas por isso, pelo ambiente que está sendo discutido. possui uma linguagem objetiva, predominantemente denotativa, que não tem plurissignificação. A linguagem denotativa é objetiva. Se eu digo chão, eu estou falando chão. Se eu digo mão, eu estou falando mão. É até bom lembrar aquela brincadeira do denotativa, o de do dicionário, o significado literal das palavras. E sim, aqui no texto não literário, a gente tem uma perspectiva mais utilitária. Ela serve para algo, serve para dar uma notícia, como é o caso do texto jornalístico, serve para dar instruções, como são os manuais, as receitas, serve para dar uma nova perspectiva para as energias eólicas do país. tem uma função social mais objetiva dentro da realidade. Então, isso separa esses dois tipos textuais. Certo, gente? Vamos lá, estudando, leiam a descrição, façam os exercícios. Um beijo para vocês.